E aí pessoal, só no Game Plenário, Alex aqui mais uma vez com vocês, pra gente continuar aqui ó, com esse objetivo, não acabou na verdade ainda o objetivo do Emanuel, olha lá, volte até o Emanuel, então vamos lá, vamos conversar com ele, vamos ver o que ele tem para nos dizer, vamos ver, lembra que eu fiz lá o objetivo da entrega, da coleta na verdade, coleta a entrega do material, olha lá que vocês sabem o que que é, materialzinho lá né, vamos lá, vamos ver o que Emanuel tem para nos dizer. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E minha garota, ela tinha sido morta, ela foi decapitada. Eles foram desculpados. Então você e eu, fai, nós temos nada em comum. Makano é um homem maluco. No caso, não há dúvida. Mas só porque um homem maluco, não significa que seus filhos são inocentes. Inocentes não existe em pessoas como nós. At least, não há muito tempo. Eu não tenho certeza que eu não sei o que mais gostei. Eu já era. Mas. Mas o que eu recebo, as imagens falam. Mas isso não é importante agora. A importante coisa é recuperar a nossa raiva da Dixie Mafia. Muito bem. Um grande homem de marihuana está nesta conversa. Pegue-la e traz-la de volta. Não custa tanto dinheiro, mas nós podemos vender tudo que você traz. Sejam bem. E não custa tanto dinheiro, mas não custa tanto dinheiro. Não custa tanto dinheiro, mas não custa tanto dinheiro. Não custa tanto dinheiro. E não custa tanto dinheiro. Um grande homem de marihuana. Nos ancestrais Are your Ancestors It is the white people who tell us We are different That we should be at war with each other When we should really come together To fight them That is truth Ok, vamos lá Bora, bora, bora Vamos ver o que é pra fazer agora Ah, tem que pegar o meu pagamento Não, mas não vou pegar o meu pagamento agora não Deixa eu ver o que tem pra fazer Aqui, aqui, aqui é o que Tem aquela missão Ah, tá aqui Oh yeah Vamos fazer mais um objetivo secundário Ah, tá aqui Ah, tá aqui Chegou Ah, tem um monte de cara aqui Então vamos lá Olha o meu barco Eita, pô, tá cheio de cara aqui Nossa, tem muito cara aqui Então vamos lá Ixi, não Calma, ele vai me ver Nossa, moleque, tem muito cara aqui Acho que dá pra eu ir de boa Acho que não precisa matar todos não Que legal Não precisa matar todos não Vocês que estão junto com o som foda Nossa, moleque, tem muito cara aqui Nossa, moleque, tem muito cara aqui Nossa, moleque, tem muito cara aqui Eita, moleque, tem muito cara aqui Cacete, bateu um aqui já. Nossa, ele ia até aqui. Oh, maravilha. Tchau, tchau. Beleza. Próximo. Próximo. Calma, tem um ali. Ah, não precisa ser na cabeça pra matar? Melhor ainda. Nossa, melhor ainda. Vamos lá. Você está aqui em algum lugar, eu conheço. Vamos lá. Chega mais perto. Acredito que eu fiz isso. Eu acredito que eu não acredito. Vamos lá. Você e eu só estamos misturando. Agora. Time to take out the trash. He's gone. Eu não posso colocar o olho na ele. Ele está indo para lá. Você não vai ser livre para mim, boy. F***. 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 Pronto. Foram todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto